Oi, tudo bem? Olá! Hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio. Tem que não rir? Eu tô vendo várias pessoas gravando, e eu acho muito engraçado, eu dou muita risada, você não viu nenhum ainda, né? E o Miguel tá aqui, vem dar oi, Miguel. Dá oi pra todo mundo, fala oi! Então o desafio é, eu vou mostrar três vídeos engraçados pra ele, que eu acho engraçado, e ele vai mostrar três vídeos que ele acha engraçado. Eu não posso rir, esse é o desafio. Então vamos ver quem é que vai ganhar. Então vamos lá, o último foi eu. Miguel, não pode, filho. O último foi eu que ganhei, que foi o desafio do Torta na Cara. Pra quem não viu, eu vou deixar o iconezinho passando aqui em cima. Vem aqui no colo da montanha. Vou tentar ficar sério, gente, vamos ver. Posso mostrar? Pode. O cara foi atrás dele. Não Você vê a hora que eu Não, mas eu não tô sendo risada Não Não, o vídeo não é tudo aquilo não, gente Não, não Fraquinho, fraquinho Esse fraquinho Poderia ter escolhido melhor Eu ia dar risada dela dando risada Calma, eu vou achar o outro Tá aqui E ela vai dormir Você vai dormir Que fio Tome um minhinho do coração Tome um minhinho do coração Tome um minhinho do coração Você começa a rir nessa risada e eu também não essa risada conta, tá? Mas não, 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 senhor. Não, senhor, não, senhor. Pode parar. Vamos dar risada. Tá fraquinha, gente. Achei que ela ia ser o vídeo mais engraçado. É que hoje eu tô feliz. Eu tô rindo de tudo. Por que menina? Não. Vai ser o quê? Puta! Não. Engraçado. Vai ser doutora. Não doutora! Puta! Não doutora! Doutora puta! Só doutora! Doutora! Não! Esse engraçado é isso Agora sou eu! Espera aí, deixa eu me... Quer ver como os animais com seus alimentos? Cuidado! 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 Tá lá, tá lá! Cuidado! 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 Esse que também vai dar cuidado! Não sei como não vai dar cuidado a essa deles! Cuidado! 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 Calma! 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 Esse daí já almoçou tantas vezes que eu nem vejo mais graças nesse vídeo. Isso foi hilário. Ei, Marçã. Que foi? Pode fazer dez flexões em dez segundos? Que pergunta é essa? Eu nem sequer tenho braços. Como eu vou fazer uma flexão? Ei? Que foi? Oi, Marçã. O quê? Pode fazer isso? Não. Não, para. Tá, eu já entendi. Para com isso. Quer ficar quieto? Pelo amor de Deus. Pode parar de falar por três segundos? Não consigo ouvir nem os meus pensamentos. Ei, Marçã. Que foi? Vaca. Tá, então empatou. Eu achei que você ia pegar vídeos diferentes. Eu achei que você ia pegar esse palhaçado aí. Empatou, gente. E agora? Vai, agora é o vídeo para desempatar. Ela vai me mostrar um vídeo e depois eu vou achar um vídeo e eu vou mostrar para ela. Então vai. Oi, tudo bom? Eu quero te dar uma mal notícia. Minha amiga faleceu. Eu acho que eu vou ganhar, eu acho que eu vou ganhar, eu acho que eu vou ganhar, eu acho que eu vou ganhar. Eu vou parar de ir, eu vou parar de ir. Se inscreva no canal. Perdi, gente. Perdi. Eu tô tão séria que eu não tô conseguindo ir falar. Perdi, gente. Ah, esse último foi pai demais, amor. Perdi, gente. Perdi. Agora eu acho que por ele ter perdido, ele tem que imitar um dos vídeos que ele me mostrou. Ué, coloca um pano na boca. Mas tem que ficar ali com a cabeça. Não, você vai lutar no meu colo. Carinho, carinho. 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 Carinho, carinho. Carinho, carinho. Arotado Ha... Hum, hum... Hum... Ha... Toma aqui A... A... Gah... Gah... Que isso? Que lindo! Hoooooo... O que é isso, Miguel? O que é isso, Miguel? A cara do Miguel. Bom, gente, então... Desafio feito. Espero que vocês tenham gostado da minha cara. Minha boca falante. Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham dado um pouquinho só de risada aí com a gente, né? É. E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo pra mim quais vídeos vocês querem ver aqui no canal com essa ilustre pessoa, que a gente pode gravar muito mais pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até amanhã! Tchau!